Olá, tudo bom? Você, professor, professora, educador, educadora, aprendiz, você já ouviu falar sobre aprendizagem livre e sobre aprendizagem maker? Se você já ouviu, eu tenho um convite a lhe fazer. Se você não ouviu, eu amplio o meu convite. Para que você esteja conosco, nós da Confide e da Inovia Duque, estamos promovendo um encontro sobre aprendizagem livre no dia 15 do 6 às 19h19, através da plataforma Zoom, onde eu estarei mediando esse encontro, trazendo novidades sobre esse tema para você. Você é o nosso convidado especial. Venha, você é muito importante!